Olá amigos, que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, abençoe a todos vocês. Na mensagem de hoje, eu gostaria de falar da coragem. Deus apareceu para Josué e falou que ele tinha que ser corajoso. Tão somente seja forte e muito corajoso. Vamos ler aqui sobre a coragem da fé. O exercício da fé exige coragem. Coragem para sacrificar o material em troca do espiritual. Coragem para sacrificar a vontade própria para fazer a vontade de Deus. Muitos querem ser abençoados, muitos querem fazer a diferença, mas poucos querem fazer a vontade de Deus. A vontade de Abraão era segurar o seu filho. Um garoto de seis anos, por aí assim. A vontade de Deus era que ele colocasse o filho no altar. A vontade de Abraão era ficar com o filho. E Abraão teve coragem de dizer não para a sua vontade e pegar o seu único filho, subir no altar e colocar o filho diante de Deus. Isso é fé. Isso é a fé verdadeira. Isso é a fé genuína. É a fé que sacrifica o material pelo espiritual. O material pelo espiritual. E nesta campanha que nós temos de Israel, no templo de Salomão, são para as pessoas de coragem. São para as pessoas que vão vir a este local, porque para este templo ter sido construído, houve coragem do bispo Macedo, dos bispos e pastores, dos membros da Igreja Universal. Hoje todo mundo vê este templo e eles ficam espantados, admirados, uau! Mas este templo só se tornou realidade por causa da coragem da fé. E você deve ter coragem. Não desanime diante deste problema. Tenha coragem para sacrificar o seu material pelo espiritual que vem de Deus. Tenha coragem para sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. E vou pedir que você coloque as suas mãos, uma das mãos, sobre a minha, e vamos agora falar com Deus. Por favor, feça os seus olhos aonde você estiver. Ó Deus da Bíblia, em o nome de Cristo Jesus. Nós oramos juntos agora. Centenas, milhares de pessoas. Eu não sei a situação de cada uma delas. O Senhor sabe. E a pessoa se pergunta, se Deus sabe, por que Ele não faz alguma coisa? A resposta é simples, meu Deus. Porque o Senhor não age. O Senhor reage. O Senhor reage através de uma atitude da pessoa. Quando a pessoa age primeiro, então o Senhor reage. Se ela não agir, embora o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus da Bíblia, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor fez uma promessa a Abraão e ficou esperando a reação de Abraão. E quando ele reagiu diante dessa promessa, então o Senhor pôde reagir diante dele. Ô meu Pai, o Senhor está esperando essa pessoa sacrificar o material para ter o espiritual. Sacrificar a vontade dela para ter a sua vontade. Ó Espírito Santo, tira todas as dúvidas, o medo, o pavor, porque quando a pessoa está diante de um desafio, vem o pavor, vem o medo. Mas a coragem desta fé vence o pavor, vence o medo e a pessoa então toma posse. Ó Espírito Santo, eu oro por aqueles que estão desanimados, nos assistindo pela primeira vez. Um amigo, uma amiga, mandou esse link, essa mensagem e essa pessoa ora conosco. Ó Espírito Santo, nos ouça agora, muda meu Pai. O Senhor não melhora a vida de ninguém. A água não se tornou uma água melhor, a água se tornou num bom vinho. Então transforma meu Pai a vida dessa gente. É isso que eu peço ao Senhor. Nós colocamos as nossas mãos unidas numa só fé. Abre os seus olhos agora, por favor. Abre os olhos. Ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Receba a luz, seja abençoado. E você tem um agendamento, você está agendado com Deus. Você tem um agendamento, sabe para quando? Para essa campanha no Templo de Salomão, no Monte Moriá. Lá, Deus proverá. Que o Deus da Bíblia abençoe a todos vocês. Deus proverá. 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 Obrigado.